A DENARC, Divisão Estadual de Narcóticos da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Tijolinho, de combate ao tráfico de drogas na região central e na rodoviária de Londrina. A Justiça expediu seis mandados de prisão e oito de busca e apreensão. Cinco pessoas foram presas e uma ainda está foragida. De acordo com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Marcos Tordoro, um outro homem foi preso em flagrante, em uma sobreloja, por tráfico de drogas e associação com o tráfico. As investigações começaram em 2022, depois de uma série de denúncias recebidas pela Polícia Militar e que apontaram que os suspeitos distribuíam as drogas de dentro de comércios em um hotel. A Operação Tijolinho recebeu esse nome em alusão às paredes de um hotel que fica nas imediações dos pontos de tráfico de drogas. Repórter Juliana Takaoka. Até mais. E aí Obrigado.